Isso aqui é Flamengo, meu querido! Isso aqui bota retranca! Bota mais retranca aí, Vanderlei Luxemburgo! Bota mais zagueira aí no time do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo! Aí agora o Corinthians tá jogando muito bem! Tá jogando bem, tá jogando aí na retranca, todo mundo fechado, mas agora... Comemorei muito, gritei muito, berrei muito! Vitória sensacional do Flamengo, mas o desempenho do Flamengo é algo que a gente vai ter que botar o dedo da ferida aqui. Então, pô, Pedrão, o Flamengo ganhou de forma épica, de forma emocionante, você vai criticar o Flamengo, não sei o quê. Meu amigo, o jogo do Flamengo foi pavoroso! E a gente vai falar sobre isso aqui, então você que tá aí, se inscreva no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, clica nele, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like, é muito importante a sua inscrição, o seu like, para que o canal continue crescendo. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, Rubro Negro! Vamos às notícias do Flamengo, meu querido! O negócio é o seguinte, que eu quero conversar com vocês. Foi um péssimo jogo do Flamengo. O Flamengo, ele tem uma dificuldade enorme de jogar contra equipes que se fecham da maneira que o Corinthians se fechou hoje. contra equipes que botam ali duas linhas de quatro, então até mesmo uma linha de cinco. O Fluminense fez isso contra o Flamengo no segundo tempo, e o Flamengo realmente criou quase nada de oportunidade de gol no segundo tempo. Só que o ponto que eu quero... Esse ponto das chances não criadas do Flamengo, eu até acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma, porque tem um mês ainda de Sampaoli no Flamengo, Sampaoli ainda tem que trabalhar bem esse time do Flamengo. O Flamengo sofre um problema crônico de lesões. O cara que fez o gol do Flamengo hoje, o Léo Pereira, sentiu o posterior da coisa. O Fabrício Bruno, sentiu também alguma coisa ali no joelho. Aí antes do jogo, o De Arrascaeta, que acabou, rapaz, de sair de uma lesão, teve um problema de posteira direita de coxa. Aí o Gerson voltou agora porque ele estava com um problema na doutor esquerda. Aí o Pedro, que voltou, estava com um problema na doutor direita. Agora o Everton Ribeiro está também com um problema no anterior da coxa. É um negócio impressionante essas lesões do Flamengo. Então não tem como, sem Everton Ribeiro, sem De Arrascaeta, sem os caras treinar junto, eu chegar aqui e virar para falar para vocês, falar, gente, ah, porque o Sampaoli, o cara, o que o cara vai fazer se o cara perde o jogador em cima do jogo? Então, em relação à criação de jogadas do Flamengo, eu pego um paninho e posso até passar, principalmente porque o gramado do Maracanã é uma verdadeira bosta. Está um pasto o gramado do Maracanã. Agora, o que eu não posso passar pano para esse time do Flamengo é a postura do time do Flamengo. Porque foi completamente diferente a postura do time do Flamengo da postura que o time do Flamengo teve contra o Fluminense. Por que que não manteve a intensidade que teve contra o Fluminense? Por que que não manteve a marcação pressão que teve contra o Fluminense? Por que que não manteve a marcação pós-perda da posse? Ah, Pedrão, eles cansaram muito na terça e ficaram sem energia. Meu amigo, foi quarta, quinta, sexta, sábado. Foram quatro dias... E domingo? Não, domingo jogou. Foram quatro dias sem jogo desses atletas do Flamengo. Não é possível que eles não recuperaram a forma física para jogar da forma parecida com que jogou contra o Fluminense, pelo menos quando não estiver com a bola. Pelo contrário, o time do Flamengo dava liberdade para os jogadores do Corinthians. O Corinthians, sobretudo no primeiro tempo, teve mais oportunidades de gol do que o Flamengo. estava uma verdadeira vergonha. Eu estava desesperado com a atuação que o Flamengo estava tendo. Estava desesperado com a atuação horrorosa que o Flamengo estava tendo. E aí... Está o Mauro aqui brincando. Léo Pereira machucado, virou centroavante para fazer número. Cebolinha cruzou, ele fez de cabeça. Esse é o gol da má condição física do Flamengo. Exatamente. Condição física do Flamengo é algo inacreditável. E aí... Eu estava começando a pensar o seguinte. Pô, você vê aí os times por aí, de repente joga mal, acha um gol numa bola ali bandida, numa bola vadia ali. Do nada o cara vai botar para dentro. Pô, o Flamengo nunca consegue um gol desse, nunca consegue uma vitória dessa forma. O Flamengo não vence um jogo nos acréscimos. O Flamengo não ganha um jogo de time grande, o único jogo de time grande, o único dos dois, aliás, ganhou do Botafogo com a molecada, ganhou do Vasco. Mas não ganha um jogo assim, rascado, sabe? Que está complicado ali. E hoje ganhou. Então, apesar da má atuação do time do Flamengo, no meu entendimento, a colocação do Vidal também, uma decisão errônea. Eu acho que o Flamengo tem que se livrar do Vidal. Não dá mais para o Vidal jogar no Flamengo. Entendeu? Mas, apesar de tudo isso, do mau jogo que o Flamengo fez, sobretudo sem a bola, com a bola também, o Flamengo finalmente conseguiu uma vitória que ele era pior. Uma vitória com a bola bandida, porque todo mundo ganha assim. Todo mundo dá um chuveirinho na área, o cara vai lá e faz o gol. E hoje, o Flamengo conseguiu essa vitória. O que eu gostei, pelo menos, foi dessa situação. É que o Flamengo conseguiu essa vitória dessa forma aí, no último minuto. E aí o pessoal até bem, tá em crise? Chama o Corinthians. Pois é, porque o Corinthians, nos últimos tempos, é... 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 freguesaço do Flamengo. E dá até um gostinho, sabe? Você vê que o time não jogou nada, e o Flamengo vai lá, acha uma bola e faz o gol. Tantas derrotas que a gente teve nesse ano com essa situação. Mas tem muita coisa a ser arrumada nesse time do Flamengo. O Wesley é um lateral muito afobado, quer acelerar o jogo o tempo inteiro, tomadas de decisão errada. O Gabigol, ele tá com um vício, né? Vício de... Ah, droga, não tô falando isso. Tô falando de jogo. Ele tá com um vício que toda hora que ele pega a bola na ponta da área direita, ele quer jogar lá no segundo pau. Né? Aquela achadinha que lhe dá. Tudo bem, isso é uma jogada característica do jogador, é... mas não adianta você tentar fazer essa jogada o tempo inteiro, porque senão fica uma jogada manjada. o adversário já sabe que você vai fazer aquela jogada. Então não adianta você ficar repetindo e repetindo, repetindo e repetindo a mesma jogada. Porque vai ser furada. Então ele tem que parar com isso. Tem que parar de ficar repetindo a mesma jogada. Achei, apesar do gol, eu não tava gostando do jogo do El Pereira, achei que ele tava errando bastante. O Santos quase entregou uma bola, hoje o Flamengo não tomou o gol na sorte. Por sorte, o Flamengo não tomou o gol porque a quantidade entregada ali pro Corinthians que deram pro Corinthians tentar fazer o gol. Mas sabe o que é? O Corinthians, o Vanderlei Luxemburgo, o Corinthians, ele tem um problema que eles viram que dava pra ganhar o jogo se eles fossem mais corajosos. Mas a fase do Corinthians é tão ruim que os caras falam, não gente, é o Flamengo fora de casa aqui no Maracanã e coisa e tal. Vamos garantir o empate, sabe? Porque se a gente sair a gente vai tomar o gol, então vamos garantir o empate. E no meu entendimento esse foi o grande erro do Corinthians, se tiver algum corintiano me assistindo aí, esse foi o grande erro do Corinthians. Porque ele viu que dava pra ganhar um jogo, mas em vez de se arriscar, meu irmão, não dá pra ganhar. Vamos lá! Os caras não foram lá e continuaram ali fazendo a barreira do Luxemburgo e o Flamengo. Porque, gente, por mais que o Flamengo não esteja criando nada, o Flamengo tem qualidade. Numa jogada que o Cebolinha fez ali, ele vai lá e bota a bola na cabeça do Léo Pereira. O Léo Pereira é bom no jogo aéreo. Tanto é que ele faz o gol contra o Botafogo e hoje, mais uma vez, fez o gol. Olha, rapaz, como é bom ganhar também jogando mal, velho. É muito importante porque o Palmeira, rapaz, ah, o Palmeira aí, o Palmeira aqui. Mas toda hora o Palmeira ganha jogando mal, ganha jogando nada e o Flamengo nunca acontece isso com o Flamengo. É um negócio assim impressionante. Impressionante. Eu gostei muito do Pulgar hoje de novo. Era um dos únicos jogadores do Flamengo ali que tentava arrumar um passe pra quebrar as linhas do adversário. Então, acho que ele tem que continuar no time do Flamengo. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal se não se inscreve na notificação, amassa o like. Tamo junto. Saudações pra eles. Tchau, tchau. Tchau, tchau.